A produção de pitaia vem crescendo no estado e Mampituba se destaca com a maior produção que chega atualmente a 200 toneladas em 10 hectares. E para promover o repasse e a troca de conhecimentos, foram realizados dia 17 de março um encontro municipal de produtores locais e um dia de campo na propriedade de Jorge Cardoso, na localidade de Costãozinho. Em quatro estações, os extensionistas da Emater e integrantes da família Cardoso explicaram como é feita a produção de mudas de pitaia, mostraram as variedades comerciais existentes e observações sobre as já plantadas na propriedade. Apresentaram ainda o turismo rural de Mampituba, que inclui o Vale das Pitaias e o aproveitamento dos frutos na alimentação e para soberania e segurança alimentar. Participaram produtores de Mampituba, Morrinhos do Sul, Torres e Itati, Maquiné, Caraai e Três Cachoeiras.